O Narcisista e o Poder de Convencimento Olá amigos. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Venha fazer parte desta casa você também, fazendo a sua inscrição, deixando o seu like e o seu comentário. Uma das características que muito nos causa indignação e espanto, sem dúvidas é o poder de convencimento de todo narcisista. Como é possível alguém dotado de extrema falta de empatia, tão maldoso e rude, conquistar com tanta facilidade as pessoas, acabando por arruinar com a vida de todas elas, em nome de um amor que jamais vai existir? Neste conteúdo você saberá sobre estas fortes características, de total convencimento e por que eles agem assim. Na verdade o convencimento sobre a outra pessoa fará parte de uma trática e do jogo de manipulação que o narcisista precisa fazer. Sem adotar essa ferramenta o narcisista ficaria sem qualquer atitude, não tendo por onde começar. Acontece que o esquema de convencimento por ele adotado é muito intenso e muito pesado, pois o abusador não sabe agir, naturalmente, ultrapassando todo e qualquer limite. O narcisista quando quer atrair alguém ele não vai economizar nas suas investidas. Nesta hora virá as juras de falso amor e muito acolhimento, como um ser angelical que de repente surgiu em nossas vidas. O narcisista vai mostrar uma admiração excessiva por tudo que é seu, querendo fazer parte dos seus hábitos e costumes, mas quando na verdade ele, nunca terá um mínimo de interesse verdadeiro em você. Tudo não passará de uma forma planejada para entrar na sua vida e assim induzir. Eles necessitam de vítimas para receber o suprimento narcísico, sem o qual não viverá, mas tem dificuldades em alcançá-las. Ele sabe que possui limitações para conquistar alguém, por isso vai criar uma fórmula própria que servirá de atração, com atitudes acima do normal. Geralmente escolhem vítimas carentes de atenção e sofridas, as quais estão necessitando de muito carinho, muito amor, precisando de compreensão. Nestas condições a vulnerabilidade é muito grande, se tornando uma porta de entrada para eles. O risco de aparecer um narcisista é muito grande e a chance de se deixar levar pelo convencimento ainda maior. Dentre tantas manipulações todo, narcisista vai convencer a vítima de que o melhor para ela é estar do lado dele e vivendo do jeito dele. O incrível é que o narcisista ainda será um crítico de pessoas arrogantes, tudo para poder esconder quem ele é. Quando ele está com você vai colocar defeitos nas outras pessoas, fazendo críticas também aos relacionamentos dos outros casais. Dirá, o nosso relacionamento sim é o mais perfeito, e ele se julga o grande merecedor e não vai medir consequências para alcançar tudo que deseja através da falsa conquista. O narcisista vai colocar na cabeça da vítima que ela está se relacionando com a pessoa mais perfeita e justa. O poder de convencer é tanto que não vai demorar para que a vítima deixe a sua própria vida de lado, passando a seguir todas as regras do abusador. Ele vai mentir amor. Vai mentir estar feliz com você, mas não vai estar. Ele precisa criar uma fantasia de romance perfeito para poder iludir o parceiro ou a parceira. Tudo será irreal mas ele precisa que você acredite em tudo. Será criado um falso envolvimento, uma falsa sensação de carinho. A vítima por sua vez sente e sabe que existe algo errado, que precisa ser explicado, mas pouco ou praticamente nada conseguirá fazer para mudar alguma coisa. O abusador vai criar um estado de incertezas e muito medo. Um medo de perder. Exatamente isso. A vítima passará a ter medo de perder este parceiro ou esta parceira, pensando não existir outra pessoa igual em todo o mundo, pois foi nisso que o abusador fez você acreditar. Um medo de perder aquilo que está causando dor e muito mal, movida pela dependência emocional. Mas este investimento feito pelo narcisista é malicioso e muito rápido. Logo ele terá certeza do seu total envolvimento e do seu encanto por ele. Agora o narcisista acredita que não precisa se esforçar tanto, passando a ser uma pessoa distante de difícil diálogo. A sensação é que você está vivendo um relacionamento virtual daí por diante. Os bons momentos vão ficando para trás e a incerteza vai, tomando conta de tudo. O narcisista não vai pensar como você. Para ele tudo é diferente, não aceitando o curso natural das coisas. O grande perigo é que a vítima, mesmo tendo total consciência desta transformação do abusador, na maioria das vezes vai fingir não o ver. A dependência emocional criada vai anular a força de reação na grande maioria das vezes. A pior fase neste ciclo de abusos é quando a vítima está completamente dominada, convencida de que o narcisista seja alguém bom para ela. Esta aceitação normalmente vai ocorrer dentro da fase da desvalorização, onde as maldades e o desprezo estão escancarados, mas fingimos não o ver. Na maioria das vezes caímos na real somente após o descarte. É comum ouvirmos pessoas dizerem. Ele ou ela era tão bom, e acabou me abandonando do nada. Mas não, foi do nada. Tudo já estava premeditado para acontecer e de como deveria acontecer. Na verdade foi necessário o descarte acontecer de forma tão cruel, para descobrir que aquela pessoa não possui amor por ninguém. Infelizmente o narcisista entra na vida das pessoas apenas para usar e descartar, mas usam também do convencimento para mostrar um lado bom, do qual ele não possui e não existe. Os narcisistas são mestres na arte de mentir e convencer, sem se importar com os sentimentos das pessoas. Trata-se de monstros aproveitadores, os quais habitam entre nós esperando por oportunidades. Não amam e não possuem a mínima capacidade de viver em paz. Eles não sabem viver de outra forma, sendo constantemente atraídos pela necessidade de enganar e propagar o mal sem qualquer arrependimento daquilo. Obrigado por assistir. Compartilhe se você gostou do conteúdo e ajude o canal na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.